Fala pessoal, eu sou Vitor Matsubari, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o Honda ZRV o novo submédio da Honda, chega ao Brasil em versão única de acabamento e hoje você vai descobrir se vale a pena levar ele para casa ou não a partir de agora, vamos lá? O ZRV foi lançado aqui no mercado brasileiro em 2023 e cabe um esclarecimento nos Estados Unidos ele se chama HR-V, mas aqui no Brasil ele fica acima justamente do nosso HR-V que é um projeto bem diferente desse aqui do ZRV a principal diferença está no porte e claro na plataforma já que ele usa a base do Civic enquanto o HR-V aproveita a base do City o ZRV é importado do México em versão única de acabamento chamada Turing e tem esse visual bem diferente do HR-V e por que não dizer do restante da linha Honda aqui no mercado brasileiro, tem gente que não gosta muito, tem gente que acha o carro até bonito eu acho um pouco conservador demais, mas fato é que pessoalmente ele é muito mais bonito do que na foto e também no vídeo, portanto se você tem interesse nos ZRV vale a pena você ir na concessionária Honda para tirar a sua dúvida se você acha ele bonito ou não vamos falar do design então para tentar te ajudar nessa dúvida cruel ele tem os faróis com formato afilado, mas bem mais conservador do que o restante da linha Honda como eu já falei, o logotipo da Honda fica aqui na parte superior separada dessa grade aqui que tem essa treliça aqui, essa padronagem bem diferente aqui na grade sendo que a peça é pintada em preto brilhante, mesma tonalidade presente aqui também nessa parte inferior nos para-choques, nessas molduras plásticas aqui e também ali na parte inferior propriamente dita do para-choque onde está também a grade inferior note também que temos os sensores dianteiros aqui que também ajudam nas assistências à condução como você vai ver já já rodas de liga leve são de 17 polegadas com pintura diamantada, são rodas bem bonitas também que combinam com esse estilo mais sóbrio dos ZRV, que tem capa dos espelhos retrovisores na cor do carro com repetidores de seta embutidos não temos pintura biton aqui como virou padrão na maioria dos carros do mercado brasileiro aqui não temos temos sim maçaletas na cor do carro com também chave presencial, com reconhecimento de chave presencial antena do tipo barbatana de tubarão aqui no teto e vamos aqui para traseira para ver como é o visual do ZRV, que tem essas lanternas invadindo a tampa do porta-malas também com um formato mais convencional, mais tradicional o ZRV é realmente um carro com um design mais conservador, mais sobro e isso pode sim conquistar os clientes da Honda que são mais tradicionais, mais conservadores em relação aos clientes de outras marcas, aqui na parte inferior do para-choque além dessa seção aqui em preto brilhante, a gente tem também aqui essa parte em cinza, em prata e também a saída de escapamento ali, apenas uma saída de escapamento na parte traseira do ZRV vamos dar uma olhada agora no interior já aqui na cabine dos ZRV, a gente nota que tem muita coisa em comum com o Civic isso passa desde o volante aqui de 3 raios, um volante multifuncional com várias funções que você vai ver já já quanto pelo painel de instrumentos, que deixa eu focar aqui para vocês verem ele é digital, tem mostradores analógicos, mas na realidade ele é digital aqui temos também, vou dispensar aqui essa mensagem para vocês verem que temos várias funções aqui, vários menus para você navegar por exemplo, podemos ver consumo, autonomia também aqui tem consumo médio, aqui consumo médio A e B e para você navegar pelos menus, quanto também pelo painel de instrumentos que tem várias funções aqui, posso ver alcance e consumo por exemplo posso consultar também velocidade, média e tempo informações de áudio, celular, navegação assistência à condução, melhor dizendo cintos de segurança, se eles estão afivelados ou não assistente de segurança, que ele mostra basicamente a atuação do pacote de assistências à condução configurações do display, entre outras informações que também são úteis para a sua condução vou deixar aqui no alcance e consumo para mostrar que ele está fazendo um consumo médio de 9,7 km por litro temos outras informações aqui também no painel de instrumentos que você consegue visualizar aí na sua tela e vamos mostrar o volante de três raios que como eu disse é o mesmo do Civic comandos de volume e outras informações como o motor de bordo aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito os comandos do piloto automático que tem inclusive função adaptativa e assistente de permanência em faixa de rolamento aqui do lado esquerdo fica apenas um botão para você desativar o controle de estabilidade aqui na porta os comandos dos vidros e também da regulagem elétrica dos espelhos retrovisores lembrando que os RV possuem aletas para trocas de marcha atrás do volante a central multimídia que está com a tela desligada deixa eu ligar aqui é rigorosamente a mesma do Civic e segue o padrão das centrais multimídia dos carros da Honda ou seja, são fáceis de serem operadas mas não tem um apelo visual muito interessante não são vistosas não tem gráficos muito bonitos porém você consegue aqui se virar muito bem aqui pelos comandos da central multimídia importante, tem comando físico para volume nem todos os carros oferecem isso é um ponto positivo para a Honda que se preocupa mais com a usabilidade principalmente com a segurança já que você não precisa ficar procurando os comandos de som aqui na central multimídia dentro da tela e também se você tiver um problema na tela você continua podendo utilizar outras funções importantes como por exemplo o sistema de som tem suporte Android Auto e Apple CarPlay sem o uso de fios um pouquinho mais para baixo temos os comandos do ar-condicionado com duas zonas de regulagem de temperatura muito fácil, muito simples como todo carro da Honda aqui entrada USB do tipo A nada de USB do tipo C a bandeja de carregamento de celular por indução e dois porta-copos aqui à frente da alavanca do câmbio que é do tipo CVT lembrando que o ZRV só é vendido com motorização 2.0 aspirada e é o único carro que não tem tecnologia flex em sua categoria bom, continuando aqui no console central tem esse botão Econ que é nada mais do que o modo Eco esse outro botão aqui ele controla a velocidade na descida deixa até uma indicação ali variando de 3 a 20 km por hora é a velocidade que esse sistema chamado de HDC consegue atuar freio de estacionamento eletrônico aqui também acionado por meio desse botão assim como a função Brake Hold que é chamada também de Auto Hold em outros carros da concorrência temos aqui um porta-objetos dentro do descansa-braço que é bem largo atende bem aqui os passageiros o passageiro, melhor dizendo do banco da frente e também o motorista um pouco mais para baixo fica sim uma entrada do tipo USB-C para carregamento de dispositivos móveis e também um porta-objetos aqui bem grandinho, bem largo para você acomodar outros objetos o revestimento dos bancos do painel ele é tudo em cor clara aqui nessa versão Turing nessa unidade aqui que foi cedida para a gente com couro claro couro perfurado aqui na base do encosto e também couro normal aqui também no restante do banco banco bem anatômico bem confortável todo o revestimento do teto também em cor clara lembrando que essa versão Turing do ZRV tem teto solar ele é ele abre ele se abre acionamento elétrico mas a cortina aqui você precisa abrir ou fechar de forma manual bom essa aqui é a parte dianteira do Honda ZRV Turing vamos dar uma olhada ali no banco de trás já aqui no banco de trás e nota-se que tem bastante espaço aqui para as pernas e para os joelhos olha só praticamente um palmo de distância do encosto dianteiro para o meu joelho eu tenho 1,67m de altura o banco está regulado para mim e isso se deve graças a ótima distância entre eixos de 2,65m do ZRV uma das maiores do segmento então temos bastante espaço interno aqui não temos saídas de ar-condicionado aqui porém elas ficam ali embaixo tem dutos que saem de onde saem o vento do ar-condicionado do sistema de climatização ele tem dutos ali embaixo dos bancos vou ver se eu consigo mostrar aqui acho que não porém eles ficam aí embaixo vou tentar mostrar depois para vocês e é dali que sai o ar-condicionado aqui para o banco de trás temos também duas entradas USB do tipo C aqui e esse porta-objetos aqui que fica um pouquinho sem função no lugar de onde seria usar o ar-condicionado temos aqui no teto luzes de cortesia com acionamento aqui por toque e é isso nada também de descansar braço aqui central e a ancoragem do cinto de segurança como na maioria dos carros da Honda para o quinto passageiro fica aqui em cima o que você precisa fazer é encaixar uma das pontas essa fivela aqui desse jeito e essa ponta aqui ela vem para cá justamente para que o cinto dos três pontos fique fixado corretamente soltamos para a cabeça vou inverter a câmera aqui olha só temos um bom espaço aqui para a cabeça também de quem viaja no traseiro dos RB agora vamos ver o porta-malas vamos ver também o porta-malas que não tem abertura elétrica é uma abertura convencional o legal aqui também é que o tampão do porta-malas você já viu aí ele não só é flexível como você pode remover ele facilmente e até não vou conseguir fazer isso com uma mão só mas você pode dobrar ele olha só até conseguir quase conseguir fazer com uma mão só você pode dobrar ele para acomodar em outra parte do carro se assim você quiser achei bem legal esse tampão flexível aqui não vou conseguir colocar com uma mão só então vou deixar ele por aqui por enquanto a capacidade volumétrica do porta-malas está aí na tela para você ver assoalho totalmente plano e aqui embaixo nós temos um porta-objetos alguns porta-objetos pequenos e as ferramentas de troca do pneu e mais para baixo está o pneu propriamente dito um step de uso temporário como indica ali aquela rosca central bom porta-malas visto agora vamos dar uma volta no ZRV o ZRV está disponível aqui no Brasil exclusivamente com o motor 2.0 aspirado movido só com gasolina ele é o único SUV médio que não tem tecnologia flex na sua categoria entrega 161 cavalos e 19,1 kg força-metro de torque associado a um câmbio do tipo CVT que simula sete marchas ele tem muita coisa do Civic é verdade mas como o sedã da Honda é vendido aqui no Brasil com a motorização híbrida que é muito mais interessante econômica e moderna do que essa aqui 2.0 aspirada o ZRV se diferencia do Civic na condução falta um pouco de torque em várias condições especialmente nas ultrapassagens se você tiver com o carro carregado com 5 pessoas e bagagem é bom você se planejar antes de realizar essas manobras não tem aquela tranquilidade que teria caso você tivesse uma motorização com maior torque com um pouco mais de potência também não é o caso aqui do ZRV em contrapartida em todas as situações nas quais você não esteja com o carro carregado o desempenho é bastante satisfatório o isolamento acústico também é muito bom isso contribui para uma sensação de paz aqui dentro bastante silêncio a cabine filtra muito bem qualquer barulho vindo do lado de fora seja do próprio motor em funcionamento quanto de outros fatores outros veículos presentes no arredor então a gente tem uma condução bastante tranquila e a suspensão tem uma calibragem bastante acertada aí sim se aproximando bastante do Civic isso significa que o carro rola bem pouco nas curvas mesmo tendo um centro de gravidade mais alto para ser um SUV o ZRV ele não tem uma posição tão alta assim para o motorista se sentar tem claro aquela sensação de maior proteção que alguns relatam aquela sensação de você visualizar melhor o trânsito os arredores mas ele se aproxima muito mais de um sedã do que um SUV propriamente dito e é por isso que a Honda gosta de destacar isso também na campanha de lançamento do ZRV que ele é um misto de sedã com SUV traz o melhor dos dois mundos isso é verdade então a gente tem aqui esse equilíbrio bem interessante no ZRV sobre consumo de combustível como ele é um carro movido apenas a gasolina nós temos médias de consumo de 10,2 km por litro na cidade e 12,1 km por litro na estrada ele acaba perdendo para praticamente todos os concorrentes em relação a consumo urbano e em rodoviário também apenas o Compass com o motor 1.3 turbo que empata com os RV nas médias lembrando novamente que esses números eles são aferidos pelo Inmetro pelo programa brasileiro de etiquetagem veicular portanto não é a própria fabricante que está divulgando isso é o Inmetro então isso é utilizado hoje como referência aqui no Brasil o ZRV também tem um pacote de assistência da condução com o que a gente espera de um carro dessa categoria portanto temos alerta de colisão frontal frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa de rolamento isso também pode ser ativado ou desativado aqui por meio de um botão também aqui no console central aqui do ZRV ele também traz o sistema Lane Watch que é aquela câmera que fica instalada ali do lado direito ali no espelho retrovisor direito você pode escolher se você quer acionar pela seta sinalizando para o lado direito ou simplesmente apertando um botão que fica aqui justamente na alavanca da seta do ZRV ela mostra ali a imagem com linhas para se guiar para você saber se você está muito perto ou muito longe também ajuda a visualizar a presença de outros veículos nos pontos cegos com o tempo você se acostuma é um pouquinho estranho no começo mas com o tempo você se acostuma e claro se você não se acostumar pode desativar esse sistema ao toque de um botão além de tudo isso o ZRV também se destaca por trazer oito airbags com airbags de joelho para motorista e passageiro totalizando na conta oito airbags ou seja dois frontais dois laterais dois do tipo cortina e dois para proteção dos joelhos ele tem também alguns itens aqui como um head up display que você consegue visualizar aqui na sua frente não é só o motorista consegue visualizar algumas informações aqui eu estou vendo velocímetro digital e as coordenadas do sistema de GPS no caso Waze que está conectado ao Android Auto então eu tenho a nítida sensação nítida impressão dos trajetos aqui na frente todas as informações que estão aparecendo aqui no sistema de GPS eu consigo visualizar ali no para-brisa sem tirar os olhos da estrada pensando em tudo na balança no geral o ZRV ele é um carro feito para agradar o cliente Honda que gosta de algumas qualidades de algumas peculiaridades também dos carros da marca ou seja ele é muito confortável tem um rodar bastante silencioso é bastante agradável de ser conduzido em praticamente todas as condições com exceção de quando você está com o carro todo carregado se você costuma viajar nessa maneira já que é um SUV é um carro familiar se você costuma viajar com um carro lotado acho bom você pensar em outro modelo quer seja da Honda já que a gente tem o CR-V mas ele é muito mais caro e também conta com uma tecnologia muito mais avançada motorização híbrida ou na concorrência que a gente também tem boas opções principalmente agora uma delas o Jeep Compass que tem o motor 2.0 Hurricane turbo de 272 cavalos bom pessoal então esse aqui é o Honda CR-V o novo SUV médio da Honda baseado no Civic uma opção para quem precisa de um pouco mais de espaço em relação ao HR-V e não abre mão de ter um Honda na sua garagem são muitos fãs são muitos fãs pelo Brasil inteiro então se você é um deles vale a pena conhecer os RV mas fica a dica vale a pena também antes de fechar negócio conhecer um pouco mais sobre os rivais do mercado brasileiro especialmente o Jeep Compass que acaba de ganhar uma nova motorização 2.0 Turbo se você curte desempenho também vale a pena você dar uma voltinha no Compass antes de fechar negócio e quem sabe se decidir pelos RV ou não se você gostou desse vídeo não esqueça de se inscrever no canal do Primeira Marcha se você não for inscrito e também não esqueça de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui e já que você ficou até aqui vou pedir para você deixar sua curtida aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos beleza? é isso aí até a próxima e aí E aí